As mulheres aí, as jovens, as meninas, para o momento do ano de jogar o tempo, ok? Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Vamos jogar o jogo, até eu vou entrar nessa, hein? O homem! Vou casar! O Alex tá aí! O Alex tá aí, viu? Prepara o casamento, bora lá! O Alex tá aí! 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 Bora lá! Atenção! One! Atenção, atenção! Mais alguém aí se candidata? Bora! Cadê as meninas? Cadê as mulheres? Atenção! Meninas! Contra a gente! 5! 3! 4! 1! 2! 2! 1! Joga, Maria! Atenção! 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 Vida! 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 Atenção! 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 Atenção!